Música E aí pessoal, vamos para mais uma aula do nosso curso de física, a 46ª, o assunto de hoje será peso versus elevador. Antes de começar essa aula, eu vou pedir a vocês, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, acione as notificações, clicando no sininho que fica no canto superior direito. Se gostarem dessa aula, clique lá em gostei. Imaginem a seguinte situação, uma balança encontra-se dentro de um elevador e uma pessoa está sobre a balança. A pessoa tem peso P e massa M. Chamaremos de peso aparente o peso que a pessoa exerce sobre a balança, P a P. Fn será a força normal a P a P e A será a aceleração do elevador. Teremos Fn igual a P mais A, a aceleração do elevador para cima. Fn igual a P menos M vezes A, a aceleração do elevador para baixo. Fn é a força normal igual a P quando o elevador estiver em repouso ou em MRU. E o peso aparente será igual a zero quando a aceleração para baixo for igual a a aceleração gravitacional G. Então, aqui nós temos o esqueminha da pessoa em cima da balança. Nós colocamos ela aqui para mostrar as forças que estão agindo. Na pessoa está agindo a força peso. A reação dela é essa força normal aqui. E na balança ela está exercendo essa força também Fn. A aceleração do elevador é para cima. O elevador está subindo. Aplicando o princípio fundamental da dinâmica à pessoa, neste caso, que a aceleração é para cima, nós teremos Fn menos P igual a massa vezes A. Isolando Fn, nós teremos Fn é igual a P mais A. Foi o que nós encontramos aqui. Fn igual a P mais A, quando a aceleração do elevador é para cima. Aceleração para cima. Ou o elevador sobe acelerado com V e A, a velocidade vetorial e a aceleração vetorial para cima. Ou o elevador desce retardado com V para baixo e A para cima. Agora aqui, a aceleração do elevador para baixo, quando o elevador está descendo. Nós teremos também a força peso em cima da pessoa. Vai ter uma reação Fn e uma ação Fn em cima aqui do piso da balança. Aplicando PFD à pessoa, nós vamos ter o peso menos Fn igual a Ma. Veja que agora o peso, ele sobrepõe, ele é maior que o Fn. Isolando o P, nós vamos ter Fn igual a P menos M vezes A. Nós vamos passar o P para o outro lado, vai ficar menos P mais Ma. E multiplicando todos esses termos por menos 1, nós vamos ter Fn igual a P menos M vezes A. Aceleração para baixo. Ou o elevador desce acelerado, velocidade vetorial e A para baixo. Ou o elevador sobe retardado. Aceleração, ou melhor, velocidade vetorial para cima e a aceleração para baixo. Quando o elevador estiver em MRU ou em repouso, a aceleração será igual a zero. Então, usando aquela fórmula, Fn igual a P menos A, colocando A vezes zero, nós teremos Fn igual a P menos M vezes zero. M vezes zero igual a zero. Então, a força normal será igual a força peso. E a aceleração para baixo, igual a G, igual a aceleração gravitacional. O A será igual a G. Nós teremos Fn igual a P menos M vezes A. No lugar do A, nós colocamos o G. Vai ficar Fn igual a P menos massa vezes G. Fn igual a P menos P, massa vezes G, também igual a peso. P menos P dá zero. Portanto, a força normal será igual a zero. E, neste caso, a pessoa flutua. Vamos agora fazer um exercício da FAP de São Paulo. Um passageiro de massa M está no interior de um elevador, que desce verticalmente com a aceleração A. A intensidade da força que o piso do elevador exerce sobre o passageiro vale. Alternativa A, M vezes G. Alternativa B, M vezes G menos A sobre 2. Alternativa C, M vezes G menos A. Alternativa D, M vezes G mais A. Ou alternativa E, M vezes G mais A sobre 2. Então, aqui nós temos o esqueminha do elevador indo para baixo. Nós teremos nele a força peso e a reação dessa força peso Fn. A aceleração do elevador é para baixo. E, aplicando PFD, a força peso é maior que a força Fn. Então, P menos Fn é igual a massa vezes A. Passando o P para o outro lado, nós teremos Fn é igual a P menos M vezes A. Fn é igual a massa vezes G, que é a força peso. Massa vezes G menos M vezes A. Isolando o M, nós teremos Fn é igual a massa que multiplica G menos A. Portanto, a força normal é igual a M vezes G menos A, que é a alternativa letra C. Está ok, pessoal? Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho